Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Emoção, vibração, abençoe e abençoe! É pra matar ou pra morrer Só saio dessa rua quando cê queira vencer Eu vi o João Primeiro É pra matar ou pra morrer Só saio dessa rua quando cê queira vencer Só saio dessa rua quando cê queira vencer Eu vi o João Primeiro 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 Tchau. 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 Tchau.